Que a gente consegue ver o espírito falando com eles, ainda que muito rapidinho, mas é sempre um espírito morto, deformado. Espírito morto? Que bom, né? Que é o espírito morto. O espírito vivo realmente é um conceito complicado. Olá, pessoal. Bem-vindos ao Trasheira Violenta. Eu sou o Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Fale Comigo, um novo filme de terror lançado agora em 2023. É um filme australiano que foi dirigido pelos irmãos Danny e Michael Filippo, conhecidos como a dupla de youtubers Haka Haka, que fazem esquetes de terror comédia e afins aqui no YouTube. Esse é o primeiro longa-metragem que eles dirigiram. E Fale Comigo é um filme que, trocadilhos à parte, tem dado o que falar. Ele estreou na gringa uns meses atrás pra uma aprovação quase que universal e um monte de gente já saiu declarando que ele é o melhor filme de terror de 2023. E ele foi uma produção da Cosway Filmes, que é a mesma produtora australiana que fez o Babadook lá em 2014. Então já tem algum crédito aí. O que rolou foi que o filme, ano passado, fez a estreia dele no Festival de Sundance. E ele foi um sucesso tão grande lá que a A24 já catou os direitos de distribuição dele pros Estados Unidos. Eu só tô mencionando isso aqui porque eu já vi gente na internet mencionando esse como o novo filme da A24. Ai, nossa, eles são tão geniais, eles acertaram de novo, eles dão total liberdade pro criador. Mas esse filme, na real, eles já compraram um filme pronto. Os malucos fizeram o filme todo só com produtora local australiana pra galera da internet ficar dando crédito pra distribuidora americana depois. Vamos ver direito isso daí. Eu acho que a gente assistindo na cabine de imprensa aqui no Brasil, nem logo da A24 apareceu, porque não é a distribuição deles. Então, é, foi isso. Mas, enfim, a gente viu o filme com a expectativa lá em cima, né? Porque, afinal de contas, melhor filme de 2023. E ele não decepcionou. Mas aquela coisa, né, gente? Melhor de 2023, eu já acho um pouco de exagero. Ele é muito bem feito, tem ideias originais e tem cenas muito tensas. Mas, ao mesmo tempo, ele também tem uns clichês de filmes de terror que podem ser um pouco irritantes. E eu acho que ele acabou não sendo tão impactante, porque, apesar de eu ter gostado do filme, eu não achei ele tão memorável assim. Antes da gente falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram o Fálio Comigo. Mas deixem as recomendações de outros filmes pra gente falar aqui no canal aí embaixo nos comentários. E acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo, como sempre. Se você gosta do nosso trabalho com a Netrecheira, seja membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você também ganha acesso a conteúdo exclusivo, que a gente libera aí pros membros. E também pode escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal através de votações. Então é isso, e vamos à trama. Sem spoilers no momento. A protagonista de Fale Comigo é a Mia. A mãe dela morreu recentemente, e ela não tá sabendo lidar com o luto. Ela fica a maior parte do tempo morando na casa da amiga dela, a Jade, e cria uma amizade peculiar com o Riley, o irmão mais novo da Jade. Uma noite, eles vão pra uma festa na casa de uns jovens locais, e o grande atrativo que tem se tornado popular entre os jovens é uma mão embalsamada que supostamente faz a pessoa entrar em contato com espíritos e ser momentaneamente possuída. A Mia testa isso e percebe que é verdade, que ela realmente consegue ver espíritos e ficar possuída ali. Então os jovens continuam se reunindo e brincando com a mão sobrenatural, e eventualmente, é óbvio que isso vai dar merda, né? E aí o que acontece são duas coisas. O Riley vai parar no hospital, em alguma espécie de coma, por conta dessa possessão, e a Mia começa a ver espíritos no dia a dia dela, sem esse ritual da mão. Eu dei uma olhada nos trailers depois de ver o filme, que é algo que a gente tem também pra ilustrar esse vídeo, né? E acho que o trailer, na verdade, faz o filme parecer um pouco mais genérico do que ele realmente é, e eles não mostram o quanto essas cenas são bem feitas, eu acho. O que na real é até bom, porque o trailer não entrega muito do filme, é um trailer bom. Mas um dos maiores diferenciais pra mim aqui foi o visual criativo do filme. É uma direção muito boa que tem uma técnica diferenciada ali. Ele abre com um plano sequência muito foda, que mostra esse personagem entrando numa festa na casa de um cara qualquer, procurando o irmão dele. E aí a gente acompanha tudo isso sem cortes, o cara passando de quarto pra quarto, perguntando pras pessoas onde o irmão dele tá, até parar numa porta trancada. Aí ele não consegue abrir a porta, ele arromba a porta. Encontra o irmão loucaço lá dentro, ele tenta tirar ele da casa, mas quando eles estão passando na cozinha, o irmão consegue pegar uma faca, esfaqueia ele e depois se dá uma facada no olho. E tem muita coisa diferente acontecendo ali ao mesmo tempo, né? Tem efeito da porta quebrando, tem efeito da faca, tem um monte de gente ali porque é uma festa que tá rolando. Tudo numa cena sem cortes e só nisso aí o filme já tinha me conquistado. E o resto dele é muito bem feito também, né? É óbvio que o grande destaque aqui são as cenas de possessão que eles estão fazendo, que são todas muito bem feitas e tem umas abordagens diferentes ali. A primeira vez que a gente vê isso acontecendo, a gente tá no ponto de vista da Mia e é ela que tá sendo possuída ali, que tá fazendo esse lance todo da mão. E aí a gente tem que falar desse lance da mão, que é a coisa mais única do filme, e ela é essa mão de gesso que tem um monte de coisa escrita em cima e supostamente tem uma mão embalsamada embaixo dela, que a gente não chega a ver. Aí pra ela funcionar, a pessoa tem que acender uma vela, pegar na mão e falar Fale comigo! E aí ela vai ver o espírito segurando a mão dela e se ela permitir, o espírito possui o corpo dela. E os amigos tem que ficar cronometrando pra apagar a vela em no máximo 90 segundos pra pessoa ser despossuída, porque senão vai dar ruim. E aí estabelecido isso, a Mia senta, pega na mão, e a direção faz um truque bem legal pra dar um susto nessa hora. Porque quando ela fala o Fale comigo, ela tá distraída olhando pro lado. E aí quando ela olha de volta, aparece o espírito lá sentado, e é um velho, esquisito, morto. E ele dá um susto tanto nela quanto na gente. E aí a gente percebe bem rápido que não vai ser uma coisa meio Ouija ou jogo do copo. Esses jogos de adolescente que a gente não sabe se é sobrenatural ou se é a galera que tá zoando. Nesse filme fica bem explícito que tem espírito no bagulho mesmo e vai ser isso. E como eu disse, as cenas de possessão aqui são muito boas. Os diretores usam muito o movimento de câmera diferente, acompanhando os personagens possuídos enquanto eles estão se movendo ali de um jeito meio brusco. E aí a cara dos personagens muda. E isso é um crédito tanto pra maquiagem ali que tá rolando na cara deles, quanto pros atores também. Porque todos os jovens quando tem um momento de possessão, mandam muito bem. Eles fazem uns bagulho bizarro, muda a expressão, fazem umas caras e bocas, umas risadas. Eles parecem que estão sufocando em algum momento. E aí depois vira uma coisa meio Dead Eye do Evil Dead. Eu acho isso tudo muito maneiro. E eu achei uma construção de roteiro bem boa também. Porque a primeira vez que a protagonista fica possuída é uma cena macabra pra cacete. Ela fica toda zoada, aí bate porta, acaba a luz, ameaça o irmão mais novo da amiga. É uma experiência bizarra. Mas aí depois os jovens começam a jogar esse jogo saudável e legal com frequência. E começam a trivializar o negócio. Então essa primeira cena é dirigida com tensão. Mas as outras cenas já são uma montagem bonitinha da galera se divertindo enquanto joga esse joguinho divertido de literalmente ser possuído. E o filme trabalha vários temas interessantes também. E um deles é que dá pra fazer uma analogia bem simples com droga, por exemplo. Porque é mais ou menos dessa forma que os jovens estão tratando essa parada. É uma coisa proibida que eles fazem quando eles estão sozinhos em casa. E aí fica meio implícito que quando eles saem dessa possessão meio que dá uma onda ali. E tem todo o lance do irmão mais novo querer experimentar. Ah, mas aí a irmã fica, não, você é muito novo. Essa trama acabou me lembrando um pouco também aquele filme, o Flatliner, dos anos 90. É um que tem Kevin Bacon, o Julia Roberts e o Kiefer Sutherland. São os estudantes de medicina. Pode crer. Que começam a disputar pra ver qual deles que vai ter uma experiência de quase morte ali pra ser revivido. Pra ver o que tem na vida após a morte ali. Só que aí, quando eles vão fazendo experimento, eles vão ficando mais assombrados cada vez mais. E, sei lá, não é exatamente a mesma coisa, mas me lembrou um pouco. Eu acho que além disso, o filme também tem um pouco daquela crítica batida famosa de era digital. Mas é bem de leve e faz sentido com a trama. E é mais porque é meio que uma motivação dos jovens de ficar fazendo esse lance com a mão no começo. Que eles estão gravando vídeo disso o tempo todo. Fica meio implícito que é na tentativa de viralizar. Porque a primeira vez que os personagens principais ficam sabendo desse ritual da mão é porque eles veem um vídeo lá dos dois personagens que fazem essa parada no celular lá que tá todo mundo comentando. Mas acaba que depois que acontece a grande merda na trama, essa parte das redes sociais e vídeos que estamos gravando ali acaba não sendo mais relevante. Eles não seguem muito por esse lado. O que eu acho que é melhor. E tem outra temática importante, que eu vi muita gente comparando esse filme com Hereditário também. Porque aborda os mesmos temas, apesar de Hereditário ser consideravelmente melhor. Que é toda essa questão do luto. Isso porque um dos dramas principais desse filme é da protagonista que perdeu a mãe. A mãe tomou uma overdose de remédio. E a garota insiste que foi um acidente. Mas é uma situação ambígua ali. Tem alguma coisa que o pai dela tá escondendo dela. E alguma coisa que tá mal explicada ali da morte da mãe. Aí essa incapacidade dela de lidar com isso é o que leva ela a fazer merda do começo ao fim do filme. Mas a gente vai falar mais disso na Spoiler Zone. Como a gente disse, a mão é o item mais memorável aqui. É o elemento mais único do filme. Que é um item simples. Mas que tem um visual maneiro e uma história misteriosa por trás. Os personagens comentam sobre o passado ambíguo da mão. E aí tem várias teorias. Que é a mão de um vidente. De um médium. De um satanista. De um cara que conseguia falar com os mortos. E a parada é que não tem origem da mão. Simplesmente porque não importa, cara. Não é o tipo de filme que os personagens têm que pesquisar a história do objeto. Ver o que tá por trás. E aí derrotar esse demônio em um ritual. Eles não vão jogar a mão vidente no Google e descobrir. E aí achar uma reportagem de 50 anos atrás. E isso é muito bom. Porque deixa a situação ainda mais assustadora. É uma mão que funciona e não tem explicação. Ela só é bizarra mesmo. Ela não tem explicação, mas ela tem regras bem estabelecidas. Que isso pra mim é o equilíbrio perfeito. E tem vários espíritos diferentes que aparecem no filme. Mas são aparições muito rápidas. A maior parte do filme é possessão. Então são os próprios atores que estão interpretando ali. Que eles estão possuídos. Mas tem esse breve momento. Quando eles estão usando a mão ali nesse ritual. Que a gente consegue ver o espírito falando com eles. Ainda que muito rapidinho. E sempre que eles aparecem. É um fantasma ali muito prejudicado. Deformado. Meio bizarro. Uma maquiagem muito boa. O que mais chama atenção é um dos primeiros. Que é um fantasma que tá muito inchado. Como se fosse alguém que morreu na água. E quando a protagonista tá possuída. Ela fala como se ela estivesse com água na garganta. Assim, meio gargarejando. E esses pequenos toques são muito legais. Mas enfim. A gente provavelmente tá lançando esse vídeo. Antes do filme sair nos cinemas aqui. Então a gente vai parar agora. Pra entrar na Spoiler Zone. E quem não quiser saber mais detalhes sobre a trama. Basta saber que a gente gostou do filme no geral. Então é isso. Agora, Spoiler Zone. A gente tá falando sobre toda a técnica do filme. As atuações. A direção e tudo mais. Tudo isso é realmente muito bem feito. Mas uma parada que impediu um pouco desse filme ser o melhor terror de 2023. Pra mim. Foram os personagens. Porque é um filme com uma ideia original e bem boa. Mas que foca nesse grupo de personagens jovens. Que eu achei todo mundo muito malo. Alguns vão melhorando no decorrer do filme, né? Tipo os dois personagens que tem a mão no começo. Eles são meio marrentos. São meio desagradáveis ali no primeiro ato. Mas depois que começa a acontecer merda. Eles vão virando personagens mais legais e mais compreensíveis ali. Eu amo que quando a merda explode mesmo. Eles só falam. Poxa, que chato. E vamos embora. Ah, eles até tentam ajudar. Que eles vão atrás do cabelinho lá. Que deu a mão pro cara. Mas também não tem muito mais que eles podiam fazer, né? Aí tem a Jade. A amiga da protagonista. É a mais de boa dali. É a única que não faz o rolezinho da mão entre os personagens dos adolescentes mais velhos. E ela é uma típica final girl, assim. Jovem comum. A menina certinha. Mas na verdade ela não é tão caricata, assim. Ela é basicamente uma jovem normal. Ela fica no celular o tempo todo. Ela é meio negligente com o irmão dela. Tá de saco cheio de tudo. Mas ela é meio escrota no começo também. Porque, tipo... O espírito acabou de ameaçar o irmão dela na sala, na frente de todo mundo. Numa experiência muito bizarra, sobrenatural. E aí ele fala, pô, tô com medo. E ela caga na cabeça dele. Mas depois disso eu acho que ela tá certa na maior parte do filme em ser a chata que quer matar o rolê mesmo. O que é muito mais do que dá pra dizer da protagonista. Que puta merda. Eu achei ela muito ruim, cara. Ela é uma personagem que só faz merda o filme todo. E assim, cara. O público geral já faz piada com um personagem de terror fazendo escolha burra desde os anos 90. Aí os malucos, em 2023, me meter uma personagem que só faz burrice o filme inteiro é um disserviço pro gênero. Ai, gente. Na boa, bicha burra não tem paciência. Mas vamos recapitular aqui o que acontece. Os jovens estão todos ali reunidos na casa da protagonista fazendo esse rolê de ficar possuído por meme. Porque, sim. Aí o irmão mais novo quer brincar também. E a irmã mais velha fala, pô, cara, não. E aí pronto, acabou o problema. Mas aí a protagonista decide ser a advogada do moleque. E começa a falar, não, deixa ele ficar possuído, sim. A gente bota menos tempo. Vai ser super tranquilo. Brincadeirinha boba. Sendo que os espíritos já tinham falado que estavam atrás do moleque. Já tinha. Todo mundo ignorou isso. Mas aí o que acontece é que o menino é possuído, aparentemente, pelo espírito da mãe da protagonista. E aí ela simplesmente resolve ignorar todas as regras. E fica lá dois minutos batendo papo com a mãe dela no corpo do garoto. Que, sei lá, tem nove... Eu não sou capaz de dizer. Que tem entre nove e quinze anos. Eu não sei. E aí dá merda porque eles não conseguem reverter a possessão. E aí o moleque fica lá socando a cara dele em vários móveis da sala. Tenta arrancar o olho dele com a própria mão. E é uma cena bem tensa, com muito gore e efeitos muito bons. E aí o menino fica internado e semi-possuído o resto do filme todo. Com a cara toda fodida, com uma maquiagem muito bem feita. Não bastasse ter causado tudo isso, a protagonista ainda é talarica. Essa é a pior parte, cara. Você ia deixar meu irmão pra morrer? De boa. Mas tu vai ser talarica não. Oi? Ela fica o filme todo arrastando a asa pro namorado da melhor amiga dela. Pede pra ele dormir no quarto dela, sendo que ele tá claramente desconfortável com a situação. E isso enquanto a amiga tá no hospital, porque o irmão dela tá internado, porque a protagonista trollou com o moleque. A cena que o maluco acorda e a garota tá chupando o dedão do pé dele, eu senti níveis de constrangimento que, olha, foi sofrido. Tem uma hora lá pro segundo ato que a Jade dá uma esculachada no protagonista e fala todas as merda que ela fez lá na cara dela. Eu só falei, porra, já tava na hora de alguém fazer isso, né? Mas pra gente não parecer muito insensível aqui, tudo bem, a gente entende que isso é parte da personagem. Ela não superou a morte da mãe, então faz todo sentido ela querer conversar com a mãe ali de qualquer maneira que seja possível, beleza. O problema pra mim não é nem esse. O problema é a personagem fazer isso tudo ignorando regras que já foram estabelecidas ao longo do filme. O tempo todo os personagens falam que os fantasmas podem criar ilusões, podem mexer com a sua cabeça. Aí a protagonista começa a enxergar a mãe morta dela falando com ela o tempo todo. E ela nunca se questiona se ela é uma dessas ilusões, se ela é truque dos fantasmas. Ela só aceita tudo que o espírito fala pra ela. E o tempo todo no filme eles falam que os espíritos querem tentar matar quem tá possuído, porque assim eles vão tomar controle do corpo, capturar a pessoa pra sempre. Eu sinceramente não lembro. Só sei que é, o objetivo dos fantasmas não é bom e eles querem matar as pessoas. E a protagonista sabe disso. Mas aí a fantasma da mãe fala pra garota, olha, o único jeito que você tem de salvar esse menino que eu tô querendo te ajudar é matando ele. Obviamente é uma enganação, a gente sabe disso. Era pra menina saber disso, mas ela acredita. A fantasma que é obviamente uma ilusão tá virando falando, ó, aquele cara ali é uma ilusão, hein? E ela tá acreditando, tá ligado? Eu acho que esse pra mim é um dos piores clichês de filme de terror e até de outros filmes no geral, que é o personagem acreditar e dar moral pra alguém que é obviamente suspeito, obviamente mal intencionado. Eu me lembro muito do Meandro, aquele filme que a gente falou aqui faz um tempo atrás, que acontece uma cena parecida no final. A protagonista perdeu a filha, é parte do trauma que ela carrega o filme todo, aí a entidade vai lá e mete a filha pra fazer uma tentação da protagonista, a protagonista se vira e fala, não é muito boa a sua tentativa, mas eu sei que isso é na minha filha porque minha filha morreu, e caga na cabeça do espírito que tá tentando convencer ela a fazer qualquer coisa. Então, porra, esse é um jeito de quebrar o clichê, de fazer uma parada que não deixa a gente frustrado assistindo, sabe? Enfim. A parada só piora ao longo do filme, porque eventualmente o pai da protagonista resolve abrir o jogo com ela e fala a verdade da morte da mãe dela, que não foi um acidente, e mostra a carta de suicídio pra ela. Mas a protagonista se recusa a aceitar essa realidade, aí tem uma sequência de visões bizarras ali, que culminam nela esfaqueando o pai dela, de verdade, no pescoço. E aí no começo a gente acha que ela matou o pai, mas a amiga vai na casa dela e encontra o pai dela lá caído, com a facada, vivo, mas perdendo muito sangue. Então assim, a Mona esfaqueou o pai dela e simplesmente deixou o cara agonizando ali e foi embora pra obedecer a fantasma claramente mal intencionada. Então a protagonista acaba virando uma vilã da trama de tanta merda que essa garota faz, o que não seria um problema se o filme realmente virasse pra esse lado dela virar a vilã da parada. Mas o filme continua colocando ela como a protagonista e como a mocinha, que, ai, tadinha, ela tem uma escolha tão difícil pra fazer, de ter que matar a criança pra salvar a vida dela. Mas não dá pra ter muita empatia porque a mulher só faz cagada, só toma atitude errada o filme inteiro, cara. E, gente, na boa, eu jamais estaria nessa situação. Primeiro que alguém ia falar, ah, pega essa mão aqui que você vai ficar possuída, vai ser maneiro. Eu ia falar, mas de jeito nenhum, meu anjo. Eu não vou. E aí, no segundo que deu merda, eu ia fazer o quê? Pegar a mão e levar num terreiro de macumba, meu anjo. Porra, resolve isso rapidinho, esse filme não dá, no Brasil esse filme não funciona. A maioria não funciona, né? Mas apesar de todos esses problemas com a protagonista, ainda acho que ela tem bastante personalidade ali e caracterização que são bem escritas e bem estabelecidas no roteiro. Uma das primeiras cenas do filme é a protagonista andando de carro e ela encontra um canguru atropelado na estrada. Ela decide que tem que matar o canguru pro bicho não sofrer mais. Mas acaba que ela não consegue, ela só vira as costas e vai embora. E isso é relevante porque já estabelece exatamente esse dilema que ela vai ter no final do filme. Porque ela acha que ela tem que matar o garoto pra poupar ele de sofrer mais, mas ela não consegue fazer. E no começo do filme, na primeira cena de possessão com ela, ela passa um pouco dos 90 segundos. Porque a galera não consegue tirar a mão da mão dela a tempo. O que justifica ela ficar tendo visões ainda no resto do filme, ficar vendo fantasmas e ainda ser possuída em algumas cenas. Enquanto os outros personagens que fizeram o bagulho da mão não estão sofrendo a mesma coisa, mas nenhum dos outros passou dos 90 segundos também. E aí ela tem essas visões sobrenaturais ao longo do filme que parecem vindo subconsciente dela também, já que quando ela permite os entidades, fantasmas, entrarem na cabeça dela, eles supostamente estão pegando toda a experiência de vida dela ali também. E isso acaba criando umas cenas de assombração bem legais, do tipo, a personagem fala que a mãe dela se matou dentro do quarto e ficou morta encostada na porta e o pai dela teve que quebrar a porta pra entrar. E aí ela vê uma cena bem parecida acontecendo no banheiro de algum lugar que ela tá. Que no final é tudo uma alucinação, mas acaba criando uma cena tensa ali. Acaba que a melhor personagem do filme é a Miranda Otto, que é a Elwyn de Senhor dos Anéis, porque afinal de contas esse filme foi gravado na Austrália, né? Então é de regra que tem que ter algum ator de Senhor dos Anéis ali. Ela interpreta a mãe da melhor amiga da protagonista e do menino acidentado. E ela é um personagem meio cômico, aquela mãe super protetora, que fica fazendo um interrogatório no começo do filme sobre uma festa que ela tem certeza que vai ter, mas que na verdade não vai ter. E o filme não tem tanto humor, mas essas ceninhas da Miranda Otto funcionam bastante. E aí o resto do roteiro é basicamente os personagens tentando fazer alguma coisa ali, algum plano pra salvar a vida do menino. Aí eles tentam ir atrás do cara que aparece na cena de introdução, que levou uma facada do irmão, que era o antigo dono da mão. Mas basicamente ele só fala que é uma questão de tempo, porque eventualmente o espírito vai enfraquecer e o menino vai se recuperar. Só que naturalmente a protagonista ignora esse conselho e na real eu acho que ele é o que tava mais certo ali, nesse rolê todo. É a grande mensagem do filme, Karina. Ignore seus problemas que eles vão se resolver sozinhos. Tem uma cena que a protagonista consegue entrar em contato com o espírito de uma menina e pergunta pra ela onde que tá o Riley. E aí rola uma inversão na trama que eu achei um dos momentos mais criativos e bizarros, que a menininha fantasma vira e fala Ah, eu deixo você entrar. E aí é como se a protagonista fosse pro mundo dos mortos. E aí tem umas cenas bizarras, muito rápidas ali, do menino Riley sendo torturado por um monte de espírito, que meio que piscam na tela ali como se fosse um creepypasta. Uma cena bem rápida, bem intensa, e que eu achei bem legal essa ideia da possessão reversa. E aí no final do filme a protagonista simplesmente resolve matar o menino mesmo, e é nesse momento que o filme fica meio puxado. Isso porque parece que o menino tá internado no pior hospital do mundo. Porque ele é um paciente que precisa de cuidados especiais, ele não pode nunca ficar sozinho. Porque sempre que ele fica consciente, ele tenta se machucar. E aí a Mona simplesmente consegue tirar o garoto do hospital numa cadeira de rodas, sem um segurança, um enfermeiro, ninguém falar absolutamente nada. E aí é meio bizarro, assim, é meio difícil levar isso a sério. Mas o final é meio ambíguo do que rola, porque a protagonista leva o menino num viaduto pra jogar ele da rodovia, mas de última hora quem se joga é ela. E aí a gente não sabe se foi uma decisão que ela tomou ali, que é uma alternativa pra salvar a vida do garoto, ou se ela foi possuída por esses espíritos que já tinham sido estabelecidos, que ela tava tendo visões e possessões sem a mão. Até porque foi isso que aconteceu com o garoto na cena de introdução. Ele termina igual ele começa, com um plano sequência, mas esse plano no final é um pouco mais criativo, porque tem uns efeitos doidos ali. A protagonista virou um espírito, e por causa disso uma montagem mais lúdica. O ambiente em volta dela muda, o cenário vira outro. Isso foi feito com um efeito digital, né? Então é um plano sequência que é uma impressão falsa ali, eles são vários planos costurados pra parecer um só, mas ainda assim é muito legal de ver. E eu gosto que não tenha um final clichê que você espera desse tipo de filme de assombração, com uma cena bonitinha que conclui tudo, da família feliz no hospital. Isso até mais ou menos acontece, mas acontece bem rápido, de fundo e levemente desfocado no meio desse plano sequência que tá acompanhando a protagonista andando por ali. Aí isso é legal, porque ela vai andando pelo hospital enquanto a gente vai vendo o que aconteceu com os outros personagens. A gente vê que o pai dela se recuperou da facada no pescoço, a gente vê que o menino tá se recuperando também. Mas nada disso é o foco da cena. É o foco e a protagonista descobrindo que ela tá morta, e aí ela encontra uma mão estendida no meio do nada. E quando ela pega essa mão, ela percebe que ela virou o espírito do outro lado da mão macabra ali agora. Ela aparece de espírito lá no meio de um rolezinho de um monte de jovem que tá usando a mão pra fazer zoeira de possessão. Eu achei isso um final muito foda pro filme. E é isso, Fale Comigo é um filme muito bem feito, com ideias ótimas e uma direção muito boa. É um filme promissor pra esses dois diretores iniciantes. A gente gostou bastante, espero pra ver o que eles vão fazer a partir daqui. E tirando esses personagens clichês e meio irritantes, eu acho que foi um ótimo filme. A categoria que a gente coloca no final, eu acho que é notável. Notável, quase chegando no muito bom ali. É, acho que dá pra ser. Só queria fazer um adendo que a gente falando de ah, não, porque esse filme pode significar isso, pode significar isso. E aí eu vi uma entrevista com os diretores que eles deram pro IMDB. Não tem entrevista, são basicamente eles sendo o shitposter por três minutos e se batendo na frente da câmera. Bacana.